E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o vídeo de hoje galera tá monstro É o seguinte, nós vamos invadir o bunker novamente pra poder pegar, olha isso galera, vou mostrar pra vocês aí ó Tá faltando 6 cartãozinho vermelho, aquele cuponzinho ali, vamos com tudo, esse é o armamento que eu tô levando aí galera Vamos lá, beleza, vamos com tudo aqui, deixa eu ver aqui, vamos pegar a senha aqui ó, 77649, vou anotar a colinha aqui galera Vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar aqui, galera eu deixei comida no armário lá, deixei as paradas no armário lá Mas eu não sei se resetou, então eu tô indo preparado já pra gente poder fazer uma gameplay irada Mas antes da gente invadir o bunker galera, eu gostaria de pedir muito mesmo, deixa eu botar andar aqui enquanto eu tô falando Pedir demais galera, o like de vocês, arrebenta no like, beleza? Beleza? Você que tá chegando agora no canal, se inscreve aí, deixa a mensagem lá ó Hashtag inscrito novo, apoia o canal galera, tô postando vídeo todos os dias Last day, às 15 horas e às 18 horas Se não receber notificação, brota lá no canal que você vai assistir vídeo novo, beleza? E eu gostaria também de pedir encarecidamente você visitar o canal do meu camarada, ódio sinistro Vai tá o link na descrição, vamos botar pra acelerar aqui O cara é sangue bom demais, brota lá e coloca hashtag vim pelo tuba Tá maneiro, agora vamos invadir aqui galera A parada é insana Vamos lá, vamos lá que... Eu quero sapecar tudo ali, que eu quero pegar logo esse caixote aí E não sei não hein galera, não sei se tá valendo a pena invadir o bunker não cara Eles falaram que ia melhorar, ia deixar o zumbi mais distante um do outro Mas tá muito difícil Eu tive vendo uns comentários aí na internet, aí a galera falou que tem que ter arma de fogo pra poder invadir cara Essas armazinhas aí, vai invadir, vai passar perrengue, vai passar perrengue Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó Olha isso ó, deixei uma calça meio usada ali, beleza? Esse armário aqui ó, deixei uma latinha Vamos ver se eu deixei comida minha Acho que eu não deixei comida não galera Acho que eu peguei tudo, peguei tudo galera Eu limpei, 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 limpei Acho que eu limpei essa parada aí Agora ainda bem que eu trouxe a paradinha aqui Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui Vai que atualizou uma parada aí, pô, uma arma top pra gente aí Vamos colocar na sua senha aí ó Sete, sete, meia, quatro, nove galera Boa, boa Já abriu aqui ó, tá abrindo a parada aí O banco é todo nosso Vamos lá, vamos invadir Aperta a mãozinha aí, vamos logo pro primeiro solo ali E... Que é no saguão né, já Vamos sapecar todo mundo que tem pela frente Galera é o seguinte Eu deixo o armário pra trás galera Porque depois que eu matar o zumbi eu volto sapecando todo mundo, valeu? Eu não tô deixando pra trás porque eu esqueci não cara É porque fica cheio nosso inventário aqui, beleza? Então eu espero que vocês entendam aí Não me chame de burro, não deixe no comentário aí O barato é burro, não viu, até cego Entendeu? Relaxa galera, relaxa que Comida é sempre bom A gente bota aqui a comidinha aqui Vamos botando aqui, beleza, show Vamos agachar daqui galera ó Tem um candanguinha ali ó Que resetou né Já vamos partir ele no meio ali galera Vamos partir ele no meio Entendeu? Vamos lá, vamos lá Arranca a cabeça dele Caraca, arranquei a perna Vamos ver o que tem pra gente aí ó Cuponzinho verde galera Peguei um verdinho ali, show Vamos passar aqui ó Ó, aqui tem, beleza O que que tem aqui? Tem o gordão, tem o gordão Tem o gordão Eu vou partir ele aqui no meio aqui, show Beleza, 55 de vida Já era, já foi de ralo É isso que me deixa revoltado Olha lá, não tem cupom pra gente cara Não tem cupom pra gente Vamos voltar Vamos agora, o que que acontece? Minha missão aqui é o cupom vermelho Eu preciso galera de Somente Opa, será que abre aqui? Não abre Preciso de Tem umas paradas ali Seis cupons vermelhos Seis cupons vermelhos Vamos ver se a gente consegue galera Vamos ver se a gente consegue Vamos pegar esse camarada aqui por trás Aqui ó Esse zumbi rápido aqui Já era Arrancamos no meio Parti mais duas pernas dele Ah, tem Ele tem aqui ó Não tem cara Não tem nada Isso que me deixa boladão O jogo tá me roubando O jogo tá me roubando Vamos matar logo aquele Aquele palhaço ali ó Vamos lá, vamos lá Beleza, show Vamos agachadinha aqui Pegar o outro por trás ali Que aqui Aqui nós somos insano Adoro esse Quando parte no meio Galera Quando parte no meio Não veio, não veio nada Vamos ver aqui ó Nessa lata do lixo aqui ó Também não tem nada Nessa lata do lixo aqui Essa daqui Essa daqui tem Tem umas paradas aqui Da que tem aquele lixo fedido lá E vamos lá Deixa o like galera Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Cupom verde Beleza Vamos pegar o cupomzinho verde aí Vou fazer o seguinte galera Não vou lá pra dentro Com esses cupons não Vou deixar aqui ó Tudo aqui ó Vou deixar tudo aqui ó Deixa tudo aqui ó Vamos se alimentar aqui Não vamos se alimentar agora não Galera Vamos se alimentar agora não Tem aqui um Zumbizinho De fedidazinha aqui Vamos pegar ele morezinho aqui ó Galera ó É galera Compartilha ele no meio aí ó Xô Caraca Voou lá nos computadores Cara ó Não tem nada cara Impressionante isso O primeiro andar aqui É muito fácil Mas também não vem Nada de bom pra gente Galera Nada de bom Vamos lá Vamos lá Vamos limpar a parada toda Veio um cartãozinho aqui Vou deixar esse cartão verde aqui E já vou partir galera Pro Pro andar 2 E vamos ver se a gente consegue Alguma coisa de bom lá Vamos lá galera Vamos lá Deixa no comentário aí Quem já foi mais de uma vez Aí no bunker aí Quem já pegou os caixotes aí Deixa no comentário de vocês aí Valeu galera Quero ver se eu consigo Completar os 4 Pra gente poder ficar insano Galera Poder ficar insano ali Fazer a abertura Opa Show Vamos lá Vamos lá Hoje eu completo É moleque Será que essa parada aqui Dá pra matar todo mundo Cara Vou botar essa cheiona aqui Não vou Não dá pra matar Botar a cheiona Botar a cheiona aqui Porque Aí já vem Já Vamos Sapecar tudo aqui Beleza Show Vamos pegar aqui na porta mesmo Vou deixar no automático aqui E vamos lá Vamos comendo aqui Conforme ele Vai perdendo vida Show Hihihi Moleque Show Sapecamos todo mundo Vamos comer a paradinha aqui Vamos usar Beleza Vamos jogar fora essa parada aqui Não vai ver essa parada não Vamos lá Beleza O que tem aqui O que tem aqui pra gente Aqui ó O pão verde Vamos lá O pão verde O pão verde Pega tudo que tem direito aqui Pega tudo que tem direito aqui Que aqui é tudo nosso Beleza Beleza Aqui galera Aqui tem aquele Cadê Tem aquele fraquinho ali Tem um gordãozão lá Aquele gordão lá Acho que eu vou matar na pistola Vou matar na pistola aqui Vamos jogar a pistola aqui Beleza Show Isso aí ó Tá vendo Por que galera Porque aquele gordão lá Tira a vida da gente Pra caraca Vamos lá Ó Passa aí por cima dos corpos Hihihi Moleque Ih aqui Aqui é sinistra Vamos lá Se eu não posso morrer aqui não Naquele dia eu dei mole aqui né galera Lembra Subir de nível aqui junto com vocês Galera top demais Ih a patrulha na vida da gente Safado Cartão vermelho Caraca Cartão laranja Cara O jogo tá muito Pela Pô não Não dá não Na moral Na moral Pega aí Aqui ó Nem vem cartão pra esses bonecos Nesses Puta aqui galera Olha isso Impressionante cara Impressionante mesmo Vamos ver se vem um cartãozinho vermelho aqui Ou se a gente vai ter que partir Com tudo pra lá hein galera Vamos ver Porque Eu só quero pegar esses quatro cartõezinhos Aí vem o cartão verde aqui Vamos pegar Depois eu volto pra limpar Essas paradas aqui galera Valeu Depois eu volto pra limpar Essas paradas aqui Aqui é o seguinte Eu vou comer a paradinha aqui Vamos ficar full na parada Vou matar só de pistola galera Vou matar só Aqui é os dois Aqui ó Aqui é os dois Beleza Tá Vou matar só na pistola Já tá na pistola Beleza Só uma pistola aqui Já caiu um de raro Beleza Mais um Mais um Show Vamos comer aqui Olha lá Ele tá preso lá galera Olha lá Caiu escorado ali Caiu escorado ali Show Vamos comer aqui ó Beleza Tem que ficar 100% Pode dar mole aqui Só na pistolinha Cadê cartão? Cartão laranja O jogo tá apelando galera Cartão laranja de novo Mas tá maneiro Tá maneiro Vamos ver se a gente limpou essa área aqui Limpamos aqui Não tem nada pra pegar aqui Tem uma paradinha aqui Beleza Um armariozinho aqui galera Vou ser bem sincero pra vocês Não está valendo a pena Invadir o bunker Não está valendo a pena Ó Cartão verde aqui Papo 10 Você tá gastando muita arma E o jogo não tá Não dá pra abrir aqui Vamos lá Esse aqui Eu vou pagar com Com essa maçã Só no cucuruku ó galera Só no cucuruku ó Parte no meio Beleza O gordão tá vindo O gordão tá vindo Tem que trocar aqui pra pistola Troca logo Tô muito lento trocando hein galera Ó E é aquele lá Porra Ele tava vindo devagarinho ali Eu pensei que era o Show Show de bola Não me deu uma porra Cara olha isso Cara Tem pressão Assim não tá dando não galera Assim não tá dando não Tá complicado Tá complicado demais Mas o jogo tá muito apelão Não vem um cartãozinho galera Não vem um cartãozinho Beleza ó Ó Vamos aplicar ali ó Vamos aplicar Vamos aplicar neles Beleza Mete o pé Mete o pé Ih moleque Caraca moleque Ô pistolinha Ih vou perder minha pistola Perdi minha pistola galera Perdi minha pistola Vamos trocar aqui Por outra aqui Beleza Show Ih vou morrer É porque ele corre aqui né galera Perdi minha pistola No lugar Aí Caraca O que que tá acontecendo galera Não tô acreditando cara Não tá vindo cartão cara Não está vindo cartão vermelho cara Aí não malandro Aí não O jogo tá de sacanagem Com a minha cara Porra Aí não Aí é avacalhação cara Não vem pistola cara Tô gastando tudo Que tem direito aqui Uma aqui por dentro Aqui ó Podiciono pra caraca Aqui mano O calor pegou solto aqui Beleza show Vamos abaixar daqui Pra gente poder ver Se pega logo esse aqui ó Isso De longe a gente pega bonito ó Sapeca logo esse outro aí Arranca a cabeça dele fora Ó Cartão verde Cara na moral Na moral mesmo Tô boladão Papo 10 Tô boladão com o jogo Olha o quanto já destruí De De zumbi aqui Não veio um cartão vermelho cara Não veio um cartão vermelho Mas tá beleza Tá beleza Vamos lá Vamos com tudo Dá pra abrir aqui Beleza show Abaixa aqui ó Ó Parte aí no meio logo Dessas putas aí ó Mais um Boa boa Deixa eu Trocar a comida aqui galera E vou comer uma Uma carne seca né Olha como é a carne secazinha Pra gente poder ficar Ficar feliz aí Da hora Beleza Aqui tem umas paradas Pra gente poder invadir ali ó Vamos ver se a gente consegue Aqui vamos Vou trocar aqui Vou botar a pistola galera Perdi a pistola ali Beleza show Olha isso Beleza Beleza Só veio Só veio os grandões que correm Então vou trocar pela maçã aqui Beleza show Vamos botar no automático aqui Vou Perder a comida ali sem querer Beleza Mais duas Ali Show 75 Gasta caraca Muito mesmo cara Olha isso Vocês querem ver Que não vai ter parada Pra mim coletar aqui deles Olha isso Rapaz O que que tá acontecendo Nesse jogo cara Tem aí Tem aquele gordão Aquele gordão Tem que ser na Nossa pistolinha ali Beleza show Vamos lá Volta aqui Volta aqui Traz ele pra cá galera Vamos trazer ele pra cá Hi 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 Muito fácil né Muito fácil matar o seu otário Aí ó Boa boa Cartão vermelho Ah galera Tá faltando 5 Tá faltando 5 cartõezinhos Vamos entrar aqui Ver se tem alguma coisa aqui Vamos lá Vamos passando Ih moleque A gameplay vai ficar grande aqui Porque Porra Será que eu não vou conseguir Caraca os 5 cartões vermelhos No primeiro piso No segundo piso aqui Cara Não acredito Vou ficar muito bolado Se isso não acontecer Ó Brincadeira hein galera Brincadeira Vamos com melhorar essa parada aqui Ficamos 100% Show Vamos lá Vamos passar aqui Que isso cara Que isso Ih moleque Agora sim Nós entramos aqui Entramos aqui Beleza Mas já trituramos Geral que tem aqui Ó Vamos trocar aqui Vamos colocar nossa É galera Acho que eu não tenho Arramamento legal aqui Pra Pra detonar essa parada Aqui não hein galera Sei não hein Sei não hein Beleza show Já tá pé aquele no meio aí Top Cartãozinho vermelho Ah duvido Esses Opa tem um Tem um baúzinho aqui né Quem sabe né Tá faltando 5 cartões galera 5 cartões pra gente poder trocar ali Então vamos lá Vamos lá Quero ver Vamos trocar aqui Vamos deixar as paradas pra trás Depois eu venho e pego Beleza show Desliga aí ó Desliga aí Aqui eu vou ter que botar essa parada aqui ó Pra poder matar aquela torreta lá hein galera Pra poder matar aquela torreta Olha isso galera Modificada é top né galera Olha lá Hehehehe moleque Ó Ó Cadê Cadê a torreta Que não vai Ih será que essa daqui não alcança lá A torreta vai pegar a gente galera Ah Pô ela tira do item Essa é top hein Vamos sapatinho aqui no miudinho Ó No miudinho Show Isso aí Isso aí Beleza 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 galera Agora A gente tem que ficar esperto aqui Vou pegar Nossa que beleza Show Que vai quebrar ali Olha lá A gente vai vir tudo ali ó galera Olha a gente vai vir tudo ali Vamos abaixar aqui Pra ver se a gente consegue pegar aí Pelo menos um porradão nesse gordão A gente consegue pegar hein galera Beleza Vamos comer aqui Quando tiver nos 70 ali A gente pega Come de novo Show Isso garoto Arrancamos a cabeça dele ali Bonita ali Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui Vamos comer aqui Pra poder ficar 100% Vamos pegar aqui esse baúzinho aqui Vamos pegar essa torreta aqui Será que vem alguma coisa na torreta Não vem nada na torreta Vamos no baú galera Vamos no baú Tá faltando 5 cupons vermelho Pra gente poder completar Nosso baú todinho aí E galera Não sei se eu volto aqui não cara Opa Aí sim galera Aí sim Faltam 4 cupons 4 cupons Beleza Show Veio outro verde aqui ó Caraca O grandão ali Não tem cara Não tem Cupom com ele cara Impressionante isso Mas vamos que vamos galera Vamos que vamos Cupom verde Água Vamos beber uma água aqui Beleza Vamos agachar aqui Ver se a gente consegue pegar Esse Esse zumbi aqui ó Verdinho aqui Beleza Show Ih rapaz Molhezinho ó Outro não viu a gente não Pertinho ali Estão ceguinho Estão ceguinho Ceguinho galera Hi 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 Boa Parti no meio ó Vamos ver Verde Não tem jeito cara Não tem jeito Não tem jeito mesmo Tem esse baú aqui Que nós abrimos Aqui tem quem Aqui tem um Ih rapaz Tem aquele grandão ó Tem aquele grandão ali Beleza Vamos trocar pra minha Pistolinha ali Vamos lá galera Vamos lá Ih moleque Show Show Fiquei meio quieto aqui Olha isso galera Não é covardia cara O jogo Não é covardia Olha isso Não tem cupom nenhum Porra Aí não mano Aí não Aí é sacanagem com a nossa cara É sacanagem com a nossa cara É pra ficar bolado cara Na moral É pra ficar muito puto com o jogo O jogo tá de sacanagem Tá de sacanagem Vamos ver se tem algum baú aqui Não tem Eu não lembro Nem pra mim ter entrado aqui Tem um aqui Tem um aqui Mas vamos lá Vamos ver o que acontece aqui Porra Brincadeira cara Brincadeira Mas Beleza Essa parada aí Vamos na sofrência Tem o que aqui Tem um rápido ali Vamos lá Vamos abrir essa parada aqui Tem quem aqui Porra Tem aquele sinistrão hein galera Aquele sinistrão Eu vou trocar minha Vou Vou colocar essa daqui Vou colocar essa daqui Beleza Show Caraca Que isso galera Que roubo Que roubo galera Vou reviver aqui Vou voltar com tudo Galera Voltamos aqui Voltamos Eu acho que aquela parada ali Foi bug galera O cara me pegou de muito longe Impressionante Porra Parece que é Braço De elástico Cara Que mentira Olha aí que a paradinha Que eu tô vendo aqui Porque da outra vez Eu recuperei o corpo Será que eu vou recuperar dessa Vamos ver galera Vamos ver Galera É o seguinte Não tô perdendo os baús não Eu tô deixando passar mesmo hein Entendeu Pra depois eu vim aqui Recolher eles Valeu Eu quero o cupom vermelho Prioridade cupom vermelho E vamos lá Vamos lá Pegar aquele grandão Aquele grandão Safado Cara Safado Queria tá Tá forte agora Quando Ó Meu corpo tá aqui Cadê o frenético Ó Safado ali ó Já dá pra pegar ele Vamos ver Agora ele tá lá na porta E ele corre Tá bugando hein galera Tá bugando essa desgraça aqui hein galera Como é que ele tá correndo tanto assim galera 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 Vou morrer galera Que isso Ele não corre assim não Malandro Que jogo bandido malandro Que jogo bandido Se não vier cartão vermelho Eu vou ficar bolado Ah Pelo menos meu cartão vermelho Cara galera Como pode isso Tá faltando três cartões Ele não corre assim Na moral Não corre assim E o jogo tá bugando cara O jogo não bugava não Foi essa atualização que teve aí hein Bugando o jogo legal Beleza Vamos pegar aqui Nosso cadáver aqui Que isso Que isso Vem tudo galera É a galera Vamos deixar Vamos deixar essa parada aqui No corpo Vamos deixar essa parada aqui Vamos equipar com essas roupas aqui Nessa roupa aqui É mais top né galera Tem que ser isso aí né Vamos deixar lá Tá pra cá Beleza Vamos nessa parada aqui Vamos levar Beleza Maçã de ferro Vamos deixar aqui galera Vamos equipar como aqui Tá amarelo Tá amarelo Vamos levar essa parada aqui De repente eu Já arranco um pela cabeça ali galera Deixamos O nosso Opa Vamos entrar aqui Ver se tem passagem pra lá Acho que tem passagem galera Tem uma passagemzinha aqui Tomara que não tenha nada aqui de Opa Vamos ver galera Vamos ver aqui ó Botar logo nossa Nossa sinistrona aqui Beleza Show Tem quantos ali galera Tem Caraca galera Que porcaria é essa rapaz Tem uns 500 ali Ih moleque Ali tá carne de pescoço hein galera Tá carne de pescoço Vou ter que meter essa Essa metraca aqui ó Vou meter o pé Caraca Mete o pé daqui rapaz Corre 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 Beleza Show Agora tem que pegar o grandão ali Que tá vindo atrás da gente Cadê Show galera Show Vai cair ó Caiu Vamos pegar as paradas aqui Vou trocar aqui Vamos colocar logo essa Paradona aqui Beleza Show Cupom verde Será que ele tá com o pãozinho vermelho galera Será que ele tá com o pãozinho vermelho Opa galera Faltam dois cupons vermelho hein Faltam dois cupons vermelho Vamos entrar aqui Que tem baúzinho ali Quem sabe galera Quem sabe no baú aqui Tem o cupomzinho vermelho Aqui pra gente Vamos ver hein Vamos ver Vamos lá Esperança é a última né galera Esperança é a última Vamos comer uma paradinha aqui Vamos usar Beleza Show Toma 100% Cupom verde galera Cupom verde Ih rapaz Aquele ali é um grandãozão ali ó Né Cadê Abaixa aí Aquele qual é Tem que ser de Ah Aquele ali é É aquele simples não Dá pra gente matar de boa aqui com Com essa parada aqui Vamos lá Ver o que tem aqui nesse Baúzinho aqui Enquanto ele não vem A gente vai abrindo aqui galera Vai abrindo Ele tá vindo Ele tá vindo aqui ó Vamos esperar ele dar a escorta Que a gente tira bastante vida dele Certo Vamos ver Tá vindo aqui no sapatinho No miudinho No miudinho Travou ali Vamos ver se ele vai Agachadinho ó Virou pra lá ó Vamos lá Vamos lá atrás dele Vou partir ele no meio galera Vou partir ele no meio aqui Show de bola ó Show Beleza Top Mais uma Mais uma Beleza Beleza Pega aí Pega aí um cartãozinho vermelho aí Um cartão laranja Não tem jeito Vermelho só vai vir naquele outro lá Infelizmente Vai ser isso que vai acontecer Só vai ser no outro Cadê a paradinha aqui Vamos comer uma carne seca aqui Que tem que ficar 100% galera Porque tu viu o que aconteceu ali Pô caraca Cupom Malandro Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aqui Aqui tem aquele grandãozão né Tem dois grandãozão né Tem dois grandãozão aqui Cadê Na comida aqui galera Pra gente não Que aí a gente não perde Deixa no automático Beleza 80 Pronto 94 ali Show E agora vai ser na porradeira galera Agora vai ser no No porradeira aí Porque quebrou a maçã aí Show Hi 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 Galera Cadê a pistolinha Cadê a pistolinha Boa Toma pistola maneira Cara Não acredito O jogo tá de sacanagem Com a minha cara Na moral Pô que que é isso Cara Que que é isso Não vem a porcaria dos cupons Cara Vou ter que zerar aqui Tu abre o baú Não vem as paradas no baú Cara Pô aí não dá não galera Aí não dá não Tem aquele gigantão ali ó Nossa Pistola aqui Pô É galera É Tá no vermelho aqui Vamos usar essa daqui Será que ele tá logo aqui na portinha Não Tá não Vamos meter o pé pra cá galera Vamos meter o pé pra cá Tem que tomar cuidado aí galera Porque tá travando Então a gente tem que ficar esperto Entendeu Olha a velocidade dele agora galera Viu como é que ele tá Como é que ele tá devagar É impressionante né O jogo tava roubando Ó Ó Agora beleza Show Show Caiu aqui cartão vermelho Cartão vermelho galera Ó rapaz Tá faltando se eu não me engano Dois agora hein galera Tá faltando dois Já entramos aqui Beleza Vamos ver o que tem aqui pra gente Tem nada aqui Tem nada aqui Não acredito E aqui é o que Aqui aperta a parada aqui Vamos ver o que abre aqui pra gente Aqui que É moleque Eu acho que aqui é a nossa saída né galera Aqui é a nossa saída Isso mesmo Nossa saída Então a gente vai pegar o que vai fazer Vamos passar pra cá Beleza Show Ih Tá pegando a gente aqui Como é que pode Comer aí Comer uma paradinha aqui Tem que ficar full galera Tem que ficar full E aqui Ah aqui tem um zumbizinho E agora a gente só tem pistola galera Só tem pistola aqui Vamos ter que Vamos lá Vamos no meiodinho aí Será que dando um teco de pistola nele Epa Eles tão logo na Na porta hein galera Tão logo na porta aqui Beleza Galera Será que eu vou zerar esse Segundo piso aqui E não vou conseguir cara Não acredito nisso cara Na moral Não acredito nisso Que jogo bandido Bebeu uma água aqui Show Vamos Comer uma parada logo Comer uma parada logo Pra ficar 100% aqui Aqui já matamos um zumbizinho todinho aqui galera Já matamos um zumbizinho todinho aqui ó Tem um baúzão aqui Beleza Galera Eu vou ficar muito bolado cara Se eu zerei aqui Porra Labirinto Eu não tenho Eu esqueço das paradas galera Vou passar aqui direto aqui E a gente vai e come Eu esqueço das paradas legal Olha isso galera Não Não acredito nisso Se eu deixei alguma coisa pra trás galera Vamos ver aqui Vamos que eu deixei algum Alguma entrada pra trás aí Ah tem uma entrada aqui ó galera Tem uma entrada aqui Cadê Ah Ele tem um gordãozão ali ó Vamos sapecar logo ele ali ó Ih Aquele grandão galera Aquele grandão Sai Ih Moleque Mete o pé daqui Aqui fica lento Mamãe 260 de vida Beleza Show Show de bola Olha isso É agora galera Tô muito perto dele Tô muito perto dele Uma abraçada dele Derruba a gente Será que tem um vermelhinho aqui galera Uh Tá faltando um galera Tá faltando um pra gente tirar Tá faltando um Pô eu acho que nós já completamos Cara Tô com seis ali Eu não tinha deixado lá galera Eu acho que já completamos Mas eu vou matar esse grandão aqui Porque ele tá ali ó galera Ó Vai dar pra matar ele de boa Ó Só na testa Só na testa Sem a arma acabar ó Ficar ligado aqui pra arma não acabar Boa Boa Vamos trocar de arma aqui Hihihi Moleque Vamos ver galera Vamos ver Galera É o seguinte Caiu aí Pega aí o cartão vermelho Cartão laranja galera Cartão laranja Não acredito nisso Tá vendo galera Não tá valendo a pena invadir o bunker não Não está valendo a pena invadir o bunker E vamos lá Vamos lá que Depois eu volto pra zerar essas paradas todas aqui Tá pessoal Tem um cartãozinho aqui Vamos ver se a gente conseguiu Que eu tô com seis ali Eu não lembro se eu deixei tudo lá em cima cara Se eu deixei tudo de cartão lá Beleza Vamos lá Vamos voltar aqui Agora eu tenho que lembrar Onde eu deixei os cartões vermelhos cara Agora que Que são elas Beleza Então vamos lá Vamos voltar com tudo No corpo aqui Meu corpo aqui Ó Cadê Vamos lá meu corpo aqui Galera Vou chegar lá Lá em cima lá Vamos ver se Nós fizemos uma parada legalzinha aí galera Deixamos uma parada tudo lá na frente Lá Foi na lata do lixo Agora eu tô lembrado galera Então tô lembrado aqui Vamos voltar com tudo Eu podia ter voltado por lá né Cabeçudo da porra né Forra Mas tá maneiro Tá maneiro Vamos lá Olha a destruição cara O jogo é muito top O jogo tá muito lindo Sarmão aí afetando a gente aí cara Cara olha só cara O jogo Moleque Beleza Beleza Vamos lá para o andar Para o andar 1 E vamos ver galera Vamos ver se a gente completou aí Os 6 cartões eu vou ter que invadir o O terceiro andar cara Porque não tá valendo a pena Tu gasta muita arma cara Muita arma mesmo Entendeu Então isso daí vale para vocês aí Ficarem na atividade aí E não dá mole Beleza galera Vamos ver aqui Vamos ver aqui Acho que foi nessa lata do lixo aqui galera Vamos ver Ó galera Completamos aqui Vou fazer o seguinte Eu vou deixar vocês curiosos Porque o vídeo tá muito grande No próximo vídeo Esse vídeo eu vou postar às 15 horas No próximo às 18 horas Eu conto com todo mundo Deixando hashtag Tubarão Porra Valeu Vamos lá galera Vamos lá que eu já trago O próximo vídeo Abrindo os 3 baús Tchau 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 Tchau